Quanto ao Código de Trânsito Brasileiro, Lei n, grau 9.503, 1997, julgue o item. Animais isolados ou em grupos não poderão circular nas vias, mesmo que conduzidos por um guia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte.